Olá, escorpião! Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que sim. Aqui é a Patrícia do canal Bentarô. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vou estar realizando a sua leitura intuitiva para Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Lembrando que é uma leitura geral para muitas pessoas, portanto, pegue somente o que for para você. O que não for, por favor, solte para o Universo, pois pode servir para uma outra pessoa. Lembrando, gente, as leituras do mês de julho já estão aqui no canal, só dá uma olhadinha, ok? Te convido também a conhecer o meu novo canal, é o Bentarô Responde, tá? Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem o link que já te leva para ele. Lá eu vou estar realizando leituras intuitivas ao vivo, tá? Então, vamos lá. Escorpião, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Gratidão, Universo, Gratidão e Espiritualidade, o que vem no caminho do signo de Escorpião. Espero só coisas boas vindas no teu caminho, na tua direção, ok? Escorpião, vamos lá. O que a espiritualidade gostaria de te dizer? Escorpião, o que vem no caminho de escorpião, espiritualidade, ó? Vem amorzinho aí para os nossos escorpioninos e escorpioninas. Tem novo amor chegando, sim, tá? Eu tô sentindo essa energia, ó. Um nove de pausa invertido, isso significa que o tempo de espera terminou, tá? Ou muitos aqui estavam numa busca, numa batalha, em termos de busca mesmo de encontrar uma nova pessoa ou de encontrar uma pessoa que você já conhece aí de um tempo passado. Saiba que esse tempo de espera, esse esforço que vocês estão fazendo terminou, agora é hora de você colher. Muitos vão receber comunicação, tá? Tem mensagens aí, ó, chegando, de repente, chegando de surpresa, pegando vocês aí pelas calças. Mas são comunicações, mensagens que vocês vão gostar, tá? São coisas aí dos sentimentos, que vai tocar os sentimentos de vocês. Rainha de ouros, algo se materializa. Finalmente, vocês podem estar lidando com alguém além de, ou do mesmo elemento de vocês, câncer, peixes, escorpião, ou touro, virgem, capricórnio. Mas essa rainha de ouros, ela tá dizendo que você está pronto, está pronto para receber. Pronto para receber algo concreto, enviado pela espiritualidade, tá? Eu sinto que a espiritualidade está trabalhando nessa tua cura emocional. Muitos aqui passaram por esse processo de cura e agora estão prontos aqui para que, de fato, essa situação se materialize. A carta do casamento, meus amores! Casamento à vista, união, uma celebração importante se aproximando de vocês. Eu sabia que tem coisa boa chegando para vocês. No futuro próximo, tem justiça divina em prol da felicidade de vocês, tá? Saibam disso! Se você não foi feliz no amor até agora, saiba que a justiça divina está sendo feita e você vai receber algo grandioso na tua vida em termos de relacionamento. Portas estão se abrindo. Seis de ouros. Um presente. Um presente, uma troca. Um equilíbrio. Um casamento equilibrado. Um relacionamento equilibrado. Um namoro equilibrado. Onde vai haver muito diálogo. A espiritualidade está dizendo que está perto, tá? No futuro próximo. No futuro próximo. Fique tranquilo, tranquila. O que é teu vai chegar até você, tá? Porque está sendo preparado. E quem está preparando, não dorme. Está preparando para você receber o que é de melhor. E você vai receber, escorpião, o que é de melhor. Nossa, que maravilha. Olha, um nove de ouros. Independência, felicidade, estabilidade, segurança. Você aqui pleno, plena, com a saúde em dia. Pronto. É uma carta, esse nove de ouros. Fala que você está preparada. Você está pronta. Está segura. Seguro, né? Seja homem ou mulher. Está seguro. Está preparada. Pode vir. Pode vir. Pode chegar. Não é mesmo? Que eu estou pronta. Estou pronta para receber. E vai receber. O que mais vem para escorpião? Justiça. Eu falo, gente. Tem justiça aqui. Justiça divina. Justiça do planeta. Justiça do universo. O universo da espiritualidade. Fechando aqui o jogo de vocês. Tem novo início. Fechamento de ciclo. Novas etapas. Situações enganosas. Muita dúvida. Disputa. Competição. Saindo da tua vida, tá? Sendo cortado. O rei de espadas está aqui cortando. Toda e qualquer situação que possivelmente trouxe engano, tá? Tenho renascer para você. Novas oportunidades. O mundo. Fechamento de ciclo para iniciar uma nova fase. Com muito mais abundância. Prosperidade. Muita prosperidade no teu caminho. Independência financeira também. Vocês vão estar bem. Tanto emocionalmente quanto financeiramente. O que mais? Escorpião. Mais uma, por favor. A estrela fechando o jogo de vocês. Energia de aquário. E o carro? Transformação. Mudanças. Triunfo. Liderança. Controle. Controle sobre a própria vida. Sobre o próprio caminho. Vocês estão com tudo. Com tudo. Com tudo. Com tudo. Tenha um pouquinho de paciência. Que as coisas estão se transformando. E você vai receber a justiça que você merece. Tá aqui, meus amores. Justiça divina. Um novo amor se apresentando para você. Que vem para ficar. Que vem para ficar. Que vai durar. Tá? É algo duradouro. Algo que chega para ficar. Muita troca entre vocês. Muita cumplicidade. É alguém também que já está numa fase de vida estabilizado. Que vem aí para somar, tá? Algo que chega para somar. Energia de aquário e energia de libra. Vamos ver com as nossas anjinhas. O que mais eu posso dizer para escorpião? Ó, paciência. Tenha paciência. As coisas estão prestes a se realizar na tua vida. Tem energia de câncer também, tá? Um novo amor. Meus amores. Ó, o fundo do deck. Romance. Essa situação envolve romance. Literalmente, o que nós estamos falando até agora. Um novo amor se manifestando aí no horizonte. Entrando na tua vida. Trazendo felicidade. Trazendo compromisso. Trazendo segurança. Tudo que você merece em relação ao amor. Vai se manifestar na tua vida, tá? E olha o que tem atrás. Abundância. E entrega, tá? É o momento de você se entregar, se permitir. Se dar essa chance de ser feliz. O universo vai te proporcionar, escorpião. Maravilhas na tua vida. Felicidade. Não se esqueça de dar um like. Principalmente no campo emocional, tá? Saiba disso. Que você é merecedor de toda glória, de toda abundância, de todo carinho do universo. E ele está preparando algo grandioso e maravilhoso na tua vida. Receba, ok? Receba, escorpião. Porque você merece. Meus amores, é o que eu tenho por hoje. Não se esqueça de dar um like. Se inscrever no canal. E semana que vem eu retorno com as nossas previsões atemporais, como sempre. Beijão no coração. Tchau, tchau.